Aleluia Há sempre tempo e o tempo que o corpo do homem Poderá sua alma cansada e nada se afunda no chão E o bruxo do luxo baixado, capuxo chorando no lixo Capacho do lixo, caprichos na mares e o tarão Já ouvi o tempo e que o tempo parou de passar E o tal de Moçapes não soube disso aproveitar Chorando, sorrindo, falando em calar Pensando em pensar quando o tempo parar de passar Há sempre tempo e o tempo que o corpo do homem Poderá sua alma cansada e nada se afunda no chão E o bruxo do luxo baixado, capuxo chorando no lixo Capacho do lixo, caprichos na mares e o tarão Mas entre lágrimas você se achar e pensar que está a chorar Esse era o tempo em que o tempo é O tempo em que o tempo é que está a chorar E o tempo é que está a chorar Obrigado.